Oi gente, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao meu canal, nosso Tudo Geral. Hoje, falar e mostrar desse grande astro das telas, dos filmes de ação, de Hollywood, o estourado, ele mesmo, Sylvester Stallone, vou aqui mostrar e contar um pouco da carreira desse cara que tem coisas que você não imaginava que ele tem feito. Vamos saber? Tchau, tchau. Então, né? Vamos lá. Pra quem não sabe, o nome dele, na verdade, é Michael Sylvester Stallone. Isso vocês não sabiam, né? Enfim, né? Ele, ao nascer, teve complicações do parto, né? A mãe dele, né? E chegou até, teve uma certa lesão no rosto esquerdo, que se vocês repararem bem, no rosto dele, tem uma certa lesão, assim, no rosto esquerdo, né? Que até hoje está estampado nele, né? Na infância, né? Silvester Stallone não foi bom aluno, não. Foi expulso de várias escolas. Chegou até ser internado no colégio interno, mas acabou morando nas ruas. É, chegou a morar na rua. Conseguiu um fiel companheiro, um cachorro, né? Devido às dificuldades, acabou vendendo o cachorro. Nossa, ele ficou muito triste e arrasado. Acabou vendendo o seu fiel companheiro por 40 dólares, pra não passar dificuldade na rua. Mais pra frente, chegou a ver uma certa propaganda de participar de um filme adulto. E com esse dinheiro, enfim, tirou uma certa parte pra se manter e resgatou o seu fiel companheiro por 15 mil dólares. É brincadeira, né? Mas ele não se arrepende. E aí, fez o seu primeiro roteiro, né? Um pouco aqui, um pouco ali. Foi quando ele se destacou no filme Rock, que vocês conhecem muito bem, né? Que é aquele filme de boxe. Então, foi passando a proposta pra frente do roteiro do filme, mas muitos diretores não queriam. Apenas um quis e deu a oportunidade pro Astro. Sucesso de bilheteria que vocês sabem. Quem assistiu e quem foi da época sabe, né? Que Rock foi um estouro de bilheteria. E outros filmes, né? Também. Como Rambo, né? Cobra, Demolidor. Enfim, um sucesso atrás do outro. Agora, nada mais nada menos que o próprio Silvestre Stallone falar um pouquinho do que ele passou. Conheça um pouco da minha luta. Sinta um pouco o peso da minha carga e entenda que sempre vale a pena lutar. O gigante também já foi pequeno. Eu sou Silvestre Stallone. Minha vida já começou com dificuldades. Minha mãe teve complicações no parto. O uso indevido de forceps lesionou o nervo e causou paralisia em meu rosto. O lado inferior esquerdo, inclusive partes do lábio, língua e queixo, ficou paralisado. O casamento conturbado dos meus pais me levou a passar os primeiros cinco anos da minha vida jogado de um lar adotivo ao outro. Não é difícil perceber. Eu vivi na miséria pela vida fora. Quando jovem adulto, fui despejado do meu apartamento e dormi três semanas em uma estação de ônibus. Até que notei um aviso de elenco para um filme. Estava no fim das minhas forças. Candidatei-me e daí pra frente, foi só exploração. Pagavam-me duzentos dólares por cada dois dias de trabalho. Várias vezes o sucesso foi evidente, mas eu continuei vítima de exploração. Casei-me, buscando a felicidade. Mas a pobreza continuou judiando. Cheguei a tal estado de pobreza que... Ah, meu Deus, que vergonha. Roubei as poucas joias da minha esposa e vendi. Voltei a morar na rua sem nenhuma condição de vida até que cheguei ao fundo do poço. Fui obrigado a vender meu cachorro pra um estranho qualquer, pois não tinha como alimentá-lo. Vendi meu amigo por míseros vinte e cinco dólares e fui embora chorando. Foi aí que eu entendi uma coisa muito importante. As vantagens em se chegar ao fundo do poço. Não há mais como descer. A partir daí, só se pode subir. Qualquer movimento só pode ser pra cima. Assisti uma luta que me inspirou a escrever o roteiro de rock. Consegui até trezentos e cinquenta mil dólares por ele. Mas exigia protagonizar o filme e ninguém aceitou. Finalmente concordaram em pagar apenas trinta e cinco mil dólares pelo roteiro. Mas me permitiram estrelar o filme. A primeira coisa que fiz com o dinheiro foi comprar meu cachorro de volta. Novamente explorado, tive que pagar quinze mil dólares pelo que vendera por vinte e cinco. Mas daí pra frente, talvez você conheça a minha história. Pelo menos na ficção cinematográfica. Rock foi lançado e recebeu dez indicações ao Oscar. Incluindo o de melhor ator e o melhor roteiro. Numeações pra mim. Acabou recebendo o Oscar de melhor filme. Além de dois outros. Daí pra frente foi só sucesso. Certamente você conhece Rambo. O gigante da fama das bilheterias. Do faturamento, da premiação. Pois é. Aí eu me tornei um gigante. O gigante que ainda sou. Mas esse gigante também já foi pequeno. O Stallone era pequeno. Mas não se conformou com isso. Ele sabia que era grande e lutou. Ele cresceu. Se transformou num gigante. Lá está ele hoje. Campeão de bilheteria. Ator. Roteirista. Diretor. Com sua estrela na calçada da fama. Você também pode crescer. Deixar de ser pequeno. Só não pode desistir. Você também pode vencer. Você também pode ser gigante. Você já não é pequeno. Já cresceu bastante pra aprender que qualquer gigante um dia já foi pequeno. É. Tá vendo? Não desistir. E o fera seguiu adiante. Não parou. Continuou investindo. Outros filmes. Outros projetos. Principalmente um grande destaque na sua carreira também. Atualmente. Que foi os mercenários. Que o grande juntou vários ídolos. Enfim. Vocês sabem. Essa parte eu preciso comentar que vocês sabem. Agora eu vou mostrar pra vocês alguns filmes que foram grandes destaques. O ano. São muitos. Viu? Principalmente do começo da década de 70 até os dias atuais. Eu não vou mostrar todos. Por vídeo ficar muito longo. Mas vou mostrar alguns. Que aí vocês vão relembrar. Que eu acho que vocês vão lembrar desses filmes. Alguns que eu vou mostrar aqui. Vocês podem lembrar de uns que estão faltando. Que irão faltar nessa lista. Mas é pro vídeo ficar longo. Mas vocês vão gostar de pelo menos se relembrar. Certo? Tá aí pra vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? This ain't a bunch of letters like any other union. It says FIST! And that's what we are. Every guy in here, a fist. One fist. It's part of the Bill of Rights. It's in the Constitution. That's what this country's all about. Now, you make the law, Senator, I don't. I can't go against that. So lucky. What you did was a miracle. You're the luckiest man on the face of the earth. I want you to know that, Stallion. Do I look lucky? When? When? What are we waiting for? Take this! You're pushing my rouse! Come on, E-Man. I'll cut you, man. I got the hut. This one's for you and the silver. Oh, Christ, don't do it. Oh, God damn it, Matt. He killed her. You use that bloody American style again here and you'll be barred. Look, you playing English, I play American. Well, don't play the bloody American game. Get off! Hey, what can I get with this? For old ladies and fairies? I quit. You know, Hutt, to be honest with you, you don't kick well, you don't dribble well, but you could be a good goalkeeper. Keep trying. He's right. He's right. He's just another fighter. No, he ain't just another fighter. This guy is a wrecking machine, and he's hungry. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?